VALALHO Parabilhas eu fui ver Lo mal do know-de-te E a mulher com quem sonhei Com ela vivi, com ela vivi E não me esquecerei VALALHO Olá lá Olha a Transmontana Como é que é? Vamos lá ao som Olá, olhe a minha paixão Olá, olhe a transmontâna Olá, olhe a minha paixão Olá, olhe a transmontâna Olá, olhe a minha paixão Olá, olhe a transmontâna Olá, olhe a minha paixão E viva o Norte, e viva o Centro, e viva o Rio de Janeiro, e viva o Rio de Janeiro, e viva o Sul. Tu és tão bonita, és linda como ninguém, ninguém acredita, não traí o outro alguém, amor vou partir. Prometo que vou voltar ao Norte de Pio, para não mais sair, contigo eu vou casar. Quero ouvir bem alto, toda a gente! Oh la la, olha a Transmontana Mais alto! Oh la la, mulher e a paixão Oh la la, vida a Transmontana Oh la la, mulher e o coração Mais uma voltinha! E atrás dos montes, o Norte fui conhecer, e daqueles montes, maravilhas eu fui ver, o amor que conheci, a mulher com quem sonhei. Com ela vivi, com ela vivi, com ela vivi, e não a esquecerei. Agora vem alto, vamos lá! Oh la la, olha a Transmontana Oh la la, mulher e o coração Oh la la, mulher e o coração Oh la la, olha a Transmontana Oh la la, olha a Transmontana Oh la la, olha a Transmontana Oh la la, mulher e o coração Pastor Lula Boa noite, boa noite.